Ele foi prefeito de Parelhas por três mandatos. Nas eleições do ano passado, se candidatou ao cargo de deputado estadual. Não conseguiu se eleger, mas teve quase 28 mil votos. O que deu a ele a vaga de suplente de deputado. E também muito respeito em todo o estado, principalmente dentro do seu partido, o PMDB. Doutor Antônio, como é que eu devo chamar? Ex-prefeito ou suplente de deputado? Como é que chama? Não, você deve me chamar de seridóense, em primeiro lugar. Afinal de contas, nós temos, a minha pessoa ficou ocupando um espaço que é claro que poderia ser para qualquer pessoa que merecesse, que tivesse condição. Ocupando um espaço que o seridó já se sente até de certa forma honrado com isso. E eu também me sinto honrado, porque eu sou do seridó, sou parelhense, e a nossa terra é uma cidade que cresce muito. É a cidade que mais cresce no seridó. E nós estamos precisando de representação lá, na nossa assembleia, de força política, para que os problemas que a gente tem, que vão se arrolando com o tempo, eles tenham pessoas à altura para conseguir resolvê-los. Então, essa eleição, para mim, ela foi uma coisa interessante. Eu tinha experiência aqui em Parelha, mas não tinha experiência no resto do Estado. Mas eu sabia que no resto do Estado eu tinha muitos serviços prestados. Tanto é que de 167 municípios do Estado, eu fui votado em 155. Então, esse é um número que me deixa, de certa forma, muito tranquilo, e até alerta. Porque se eu tivesse começado, se nós tivéssemos começado a campanha antes, nós teríamos ganhado a eleição até com uma certa facilidade. É porque nós, quando começamos, já foi tarde, todos os colegas e amigos estavam comprometidos. E nós começamos assim, até como se fosse uma espécie de brincadeira, e que essa brincadeira terminou sendo uma coisa séria. Depois da eleição, sempre tem aquela avaliação para ver o que deu certo, o que deu errado. Mas o senhor consegue perceber se houve uma mudança na forma como o partido enxerga o senhor no Estado? Teve uma mudança, um respeito aí diferente? É, com certeza. Nós, agora, já tínhamos, pela nossa história, um partido ético, o PMDB, um partido que trabalha bem, que tem uma história, e que nós aqui em Paris fizemos a nossa história, uma candidatura, nós fizemos tudo para ser ético, não compramos votos, fizemos a nossa campanha totalmente limpa, e conseguimos uma votação até naquela história do que é possível. Será que é possível uma pessoa que não tem dinheiro ser prefeito ou ser deputado? Então, prefeito, eu já fui três vezes e vi que é possível, sim, a gente ganhar a eleição sem estar comprando consciências. Henrique disse que ia votar no senhor, você acha que ele votou mesmo? Ah, rapaz, eu tenho uma história boa para lhe contar. Eu cheguei na casa dele e ele me chamou um garotinho dele de sete anos, para me apresentar, e disse, quem é isso aqui? O senhor votou nele. Então, realmente, que hoje o Henrique é um dos principais nomes do PMDB no Brasil, não é isso? É, ou então, com relação a isso, nós ficamos bastante fortalecidos, nós aqui de Parelhas, não só pelo arco de aliança que nós fizemos, mas também pelos representantes que nós temos lá. Henrique, por sinal, é um deles, é um líder lá no Lama do Congresso, e ele tem uma chance de ser presidente do Congresso, tudo indica que ele vai ser. Nós ficamos com Garibaldi, senador e ministro, ele é ministro, mas não deixou de ser o senador, o prestígio dele. E no lugar dele entrou o Davi, que é um amigo meu, é médico, colega meu também, e por sinal, nós tivemos audiência com ele, nós vamos falar mais na frente. Então, é outro senador, e o pai de Garibaldi é outro senador. Então, ficamos como se fossem com três senadores, a nossa força. Depois, João Maia do nosso lado também, nos apoiando. Enfim, nós ficamos de tal forma que hoje, as emendas do orçamento para este ano, no Ciridó nós ficamos, só pedimos para Jocorutu, porque Jocorutu tem aquele problema, aquela solução do ferro, que tem uma riqueza muito grande, e houve uma certa prioridade para lá, para fazer as obras de estrutura da exploração do ferro em Jocorutu. Mas, depois de Jocorutu, nós fomos o primeiro, o segundo lugar no Ciridó em emendas parlamentares. O senhor está me dizendo, então, que todas as estadas do Ciridó, incluindo Caicó, com as nossas estadas que mais vai receber dinheiro do governo federal, vai ser Parelhas agora de 2011, é isso? É, depois de Jocorutu. Depois de Jocorutu. Porque Jocorutu tem aquelas obras de infraestrutura, e a gente aqui ficou em segundo lugar nas emendas do Estado. Então, nós temos feito viagens à Brasília, para consolidar essa posição, até porque você botar uma emenda não quer dizer que ela vai sair. Então, nós estamos, o prefeito Francisco está muito preocupado com a questão da saúde, principalmente, e nós tivemos contato lá no Ministério da Saúde, até com o Paulo Davin, que o Paulo Davin é médico, né? Então, a bandeira dele vai ser a saúde. E ele me pediu algumas sugestões, e eu disse para ele, olha, nessa eleição, e no Brasil todo, todo mundo sabe que a saúde está a vir em qualquer lugar do país. Há poucos dias, lá em Natal, tinha 600 pessoas com o braço quebrado, esperando que alguém botasse no lugar o braço. Então, pelo amor de Deus, o Paulo Davin vai ser uma pessoa que vai trabalhar muito pela saúde, e nós vamos pedir a ele, já dissemos a ele, e vamos voltar lá outras vezes, para a gente fazer com que a parede seja um exemplo, né? Até porque nós temos recursos humanos, né? Pessoas qualificadas, temos uma condição de ter um hospital que possa dar uma assistência melhor. É claro que a gente só não dá para quem não tem recurso. Não é só aqui em parede, é no Brasil todo, né? Então, vamos aproveitar que o senhor está falando de saúde. A saúde, hoje, no governo atual de Francisco, é o ponto mais criticado pela oposição. O senhor é médico, conhece a realidade, e se critica também o tempo que o senhor foi médico. Se o doutor Antônio foi médico, foi prefeito, por que não resolveu o problema da saúde? Então, a saúde de Parelhas, hoje, tem que se criticar de verdade? Tem pontos a se falar que a saúde de Parelhas realmente anda mal ou não? Não é só a Parelhas, é o Brasil inteiro, né? Não é só a Parelhas. Todo o Brasil, tem outros municípios que estão muito piores. Aqui em Parelhas, eu posso dizer a você, Francisco, a Lerley Kine, que nós estamos muito bem em muitas coisas, sabe? Nós estamos muito bem em muitas coisas. A gente aqui não vê pessoas deixarem de ser operadas, por exemplo, porque não tem hospital. A gente consegue resolver alguma coisa, quando ela resolve aqui, resolve em Carnaú, em Jardim, em Carnaú, em Coalho, em Novos, enfim. Nós temos resolvido. Câncer do colo do útero, nós temos praticamente, foi abolido aqui no nosso município. E os outros serviços de prevenção estão andando razoavelmente bem. Se você for comparar com outros lugares, é claro que os outros lugares estão muito piores. Então, nós estamos, o Brasil está um dos piores do mundo, né? E nós estamos, dos piores do mundo, nós não somos os piores. Nós somos os melhores entre os piores, né? Falta remédio, por exemplo? Porque é uma crítica da oposição. Falta remédio. Falta remédio, sim. Tem alguns. Na verdade, nós conseguimos uma verba em Brasília, há um tempo atrás, que usamos até há poucos dias, e agora já temos outra verba já para sair, para medicamentos. Mas a situação é dura demais, é triste, faz pena mesmo. Os hospitais lá em Jardim do Ciridó, por exemplo, é outro problema. A população é quem está fazendo a maternidade funcional. Eu estou indo operar uma vez por mês lá, e assim mesmo a maternidade tem pouca condição. E o Carnavalu fechado, o Macarim fechou, passou muito tempo fechado. É assim. Então, a saúde no Brasil está sendo um problema. Se não houver uma ação dos políticos, então, realmente vai ficar insustentável. Eu marco uma cirurgia de esterectomia, por exemplo. Esterectomia, que a gente faz muito por aqui. Então, a cirurgia eu gasto mais ou menos uma hora para fazer a cirurgia. Então, eu marco, faço a consulta, peço os exames, faço o preventivo e tal. Faço, marco a cirurgia, faço a cirurgia, passo uma semana, passo uma hora para fazer, uma hora ou mais ou menos. E depois a pessoa fica vindo no meu consultório para eu acompanhar, saber se está tudo bem, se deu problema, se tiveram que tirar a ponta, essas coisas todas. Então, nisso tudinho, eu faço uma pergunta a você. Quanto é que você acha que o médico ganha para fazer a esterectomia? Me diga baixo, me diga muito não. Então, menor ideia. Eu sei que o SUS paga valores baixos, né? É, Bruno. Pois bem, é em torno de 120 reais. E você, para esse buído todinho, você termina o médico. Então, o médico... Isso é um processo que leva quanto tempo? É, pois é. Você tem que fazer a primeira consulta, depois fazer o exame, pedir o exame, chegar, receber o exame, marcar a cirurgia, fazer a cirurgia, acompanhar o paciente, isso tudinho, então você vai ganhar em torno de 120 reais. Se você for fazer uma consulta em Natal, uma consulta que o médico gasta 15 minutos, ele cobra 150 reais, 100 reais. É verdade. Né? Então, esses médicos, me respondam. Será que ele vai querer fazer uma esterectomia? Ganhando este dia? Então, ele não é que ele... A não ser que ele tenha um intuito emocional. É. Não é que ele queira ser melhor do que os outros, não. Pelo contrário, ele quer fazer a cirurgia, mas só que ele, com essa cirurgia, ele vai gastar tanto tempo, que ele vai terminar, tem que pedir dinheiro para fazer a feira dele. É só uma coisa desse tipo, sabe? Agora, doutor, aproveitando, mudando um pouquinho de assunto. O senhor falou aí da Viaja à Brasília. Afinal, vocês foram fazer uma comitiva grande. O senhor Carlinhos, a mulher dele, o candidato, o prefeito, essa comitiva foi até Brasília. Vocês foram fazer o quê em Brasília? E quais foram os resultados dessa viagem? Olha, nós, durante a campanha política, nós falamos muito que nós estávamos formando um arco de alianças. E os políticos que vieram aqui, os deputados e senadores, eles disseram aqui no Palanque que iriam nos prestigiaram. Então, nós fomos lá, levamos os representantes de cada um desses partidos, de cada um desses parlamentares, para dizer a eles que estamos agora precisando deles. E aí nós visitamos todos eles. Henrique, João Maia, Garibaldi, o senador Garibaldi, o Paulo Davi, enfim, Fátima Mizei, que foi uma pessoa extremamente importante. Tem uma notícia muito boa, porque o Francisco é quem vai dar, eu quero de fato dizer, certo? Eu sei do IFRN que está a caminho, isso aí já está vazando. Pois bem, então, nós conversamos, tivemos audiência com esses parlamentares, e é claro que eles vendo, assim, uma espécie de força, de dar as mãos dessas pessoas, dos partidos. Você vê no Rio Grande do Norte, uma cidade em que as pessoas compreenderam a posição dos seus adversários, né? A gente se juntou todos. E a soma dessas forças está sendo o resultado que nós estamos vendo. A cidade de Bareias, hoje, é a cidade que mais cresce no Seridó. Você vê que nós somos hoje quase um canteiro de obra, não é isso, Wanderlei? O senhor atribuiu isso a esse apoio político, então, que esse grupo tem. É claro, com certeza, né? É aquela coisa que antigamente existia, né? Então, quando você era adversário, não queria que os seus parlamentares ajudassem o seu município, que é quanto pior, melhor para eles, né? Então, nós estamos trabalhando o inverso, nós estamos trabalhando, conseguimos, as pessoas que mais falavam da nossa administração, mais criticavam a nossa administração, por exemplo, o Francisco, por exemplo, ele está do meu lado. Então, se ele estivesse contra mim, usando a política que tinha antigamente, então, o fato de uma bezerra não tinha botado quase 10 milhões de reais para a Paredes. Então, o que é que você imagina assim? Uma quadra, um canto de futebol, uma passagem molhada, uma outra quadra, outra quadra, e mais outra quadra, mais outra escola, agora uma creche de 1 milhão e 200 que está sendo construída. Então, isso é como se fosse um sonho, é uma coisa que não custou nada para mim me desprender de ser o alívio, eu quero apoiar vocês sendo o problema de Paredes. Entendeu? Então, essas coisas eram o sonho que eu sempre tive. Vamos aproveitar que o senhor está falando sobre isso e me diga a avaliação. Indiscutivelmente, nas eleições de 2008, para que o Francisco pudesse eleger, o apoio do senhor foi fundamental. Qual a avaliação que o senhor tem hoje do governo Francisco? Se o senhor pudesse dar uma nota aí, qual seria? Não, eu daria assim, eu daria nota 10. Então, o senhor avalia bem o governo Francisco. Eu estou jogando 10, porque eu sei o que é o governo Francisco, na verdade, nesse momento, se você fizer uma fotografia desse momento, ele é uma coisa. Se você fizer uma fotografia do ano passado, é outro. Se você fizer uma fotografia daqui a um ano, você vai ver, viu? Você vai ver. Então, o que é que nós temos lá? Um homem que tem prestígio político em Brasília e tem apoio político. Então, o que é que precisa para você fazer uma administração boa? Você ter recursos, né? E recursos ele tem. Nós somos a cidade do Ceridó, que vai receber mais recursos. Se você tem um prefeito que tem uma origem, que todo mundo sabe, né? Que isso é uma pessoa séria, uma pessoa que todo mundo sabe que ele faz tudo da melhor maneira para zelar o máximo que puder pelo dinheiro público. Então, se você aproveita tudo que vem, então você já tem mais de meio caminho andado. Então, eu tenho fé que Francisco vai fazer uma das melhores administrações da história de Paredes. Aí, o senhor está, peraí, o senhor foi prefeito de Paredes. O senhor está me dizendo que ele poderia fazer a administração melhor do que é do senhor? Seria capaz de falar isso também? Com toda certeza. Com toda certeza, porque as condições que ele chegou são umas. O que eu cheguei era o outro, né? Os tempos que ele chegou, uns. E os tempos que eu fui, outro tempo, né? Então, são tempos diferentes, coisas diferentes. E eu desejo que ele seja o melhor, né? E ele tem um futuro promissor demais. É um que a gente sente que ele tem, nas veias, qual é o sangue da política. Isso é importante. Nós temos um homem aqui, de Paredes. Então, doutor, falando nessa, já percebi que o senhor faz uma boa avaliação do governo. Há quem diga que doutor Antônio manda, que quem manda no governo é doutor Antônio. O senhor realmente opina no governo? O senhor decide? O senhor tem voz no governo? Francisco, coloca um espaço para o senhor no governo? Não, eu perguntei a ele quantas pessoas eu botei no governo dele. Eu indiquei para o governo dele. Nenhuma, certo? As pessoas que estão lá, eu fiz com ele, eu procurei fazer a minha parte com ele o que eu pedi. Eu queria que fizessem comigo, né? Quando eu fui eleito a primeira vez, eu me lembro que eu disse, olha, se Paredes me eleger prefeito, eu quero botar as pessoas que eu achar que devo botar. E, realmente, eu chamei as pessoas para me auxiliar, as pessoas que eu achava que devia, né? E eu pedi a Francisco, olha, Francisco, você não vai pensar que eu tenho força. Pelo contrário, o prefeito é você, você é quem manda, certo? Então, eu quero que você faça a sua imagem e semelhança, porque se você botar uma pessoa que não é do seu, que você não gosta dela, do seu perfil, então você vai ter dificuldade de administrar, porque as pessoas vão ficar fazendo um jogo diferente, poderão acontecer isso, né? Mas, mas, Francisco está, eu estou achando bom, pelo contrário, eu faço tudo para não me interferir. Quando ele me pede a opinião, eu dou minhas opiniões, certo? Quando eu vejo uma coisa errada, eu leio para ele, eu aconselho, mas eu acho que a política tem que ser assim. Até porque nós temos que treinar, temos que preparar um homem para o futuro, né? O meu sonho era, desde o meu primeiro mandato, desde que eu entrei na política, é fazer com que nós, a nossa juventude participe, né? Os nossos jovens sejam participantes da política e vejam como é, e fiquem perguntando, dando intervindo, né? Eu sempre levei meus vereadores para as minhas entrevistas com governador, com senador, sempre levei quando eu era prefeito. E isso é uma maneira da gente cultivar os nossos políticos, né? Para não ficar só com aqueles instrumentos antigos, depois ficam arcaicos e depois caem, né? Então, a gente preparar a nossa juventude, preparar o nosso futuro, isso é muito importante. Até porque eu penso que meus filhos e meus netos vão se criar aqui, eles poderão se orgulhar da gente mais na frente, né? E já que o senhor está falando disso, o seguinte, existem especulações de que doutor Antônio é candidato a prefeito de 2012, que doutor Antônio quer ser candidato a prefeito. Eu quero saber, o senhor sempre, quando a gente conversa, diz, ah, eu sou um soldado do partido, estou a serviço do partido, mas eu quero saber, do coração do senhor, do seu desejo, o senhor gostaria de ser prefeito novamente ou o senhor acha que essa fase já passou e tem que dar chance a novas pessoas? Não, eu, na verdade, se você agora me matou, né? Porque, olha, eu nunca, assim, eu quero ser prefeito, eu devo dizer que eu quero ser prefeito como impulsão, eu nunca fiz isso e nem quero e nem farei, né? Até porque política, Vanderlei, é uma coisa do momento. Para mim é como aquela história de Tancredo Néves de Gê, é uma nuvem, né? A nuvem agora está assim e daqui a pouco não está, né? Você vê que quando está se formando as coligações, você vê que acontece o fato político e de repente quem nem se espera é o candidato, né? Então é o que acontece na política, só que todo mundo sabe disso, isso é a maior verdade, né? Então eu dizer que quero ser prefeito, eu estou falando da nuvem que vai passando, né? Como é que ela vai ser na frente? Mas hoje, o desejo de senhor? Não, o que eu desejo é que a gente faça o melhor, o meu desejo é esse, que a gente faça o melhor. O que for melhor, eu acho que não é. Se for melhor para Paredes, eu estou junto, seja de qualquer partido, se a gente pudesse juntar com todo mundo, se a gente pudesse juntar forças, até porque eu vou colocar um aqui no ar, né? Eu não sei se vai ser... Olha, o senador Zé Agrippini, por exemplo, ele é votado aqui em Paredes sempre e ele é omisso com relação a Paredes. Então, o que é que custava? Os companheiros dele, os velhos jornalistas chegavam, Zé Agrippini, bota uma emenda para Paredes. Faz mais de 10 anos que você não bota emenda para Paredes, você nem se lembra de Paredes. Será que os votinhos que você recebeu não valeu de nada, né? Então, Paredes é gente também, é um município também. Então, essa é uma política que eu gostaria muito que a gente acabasse com isso, né? Quem for o adversário, afinal de contas, agora, nessa campanha de Paredes, do deputado do que ele candidato tem, eu fui votado por todos os partidos. Eu tive mais de 8 mil votos, poderia até ter tido mais, poderia até ter sido eleito se Paredes tivesse entrado em peso, mas eu não tenho queixo de nada nisso, né? Até porque a política é assim mesmo, só chega lá quem ganha. E só quem ganha é quem conseguiu levar uma mensagem. Então, o culpado sou eu que a mensagem que eu levei não foi suficiente, né? Entendeu? Então, era interessante que se todos os políticos pensarem que a gente fazia o melhor para o lugar, esquecer aquelas coisas próprias, aquelas coisas, o proveito próprio, esquecer aquilo de você estar mandando nas coisas. Então, isso aqui seria o melhor para nós. Seria com toda certeza, né? Paredes sofreu muito, né? O Seria do Norte sofreu muito, o Rio Grande do Norte sofreu demais, o Brasil sofreu muito por causa dos ódios, da roubadeira, né? Dessas coisas que todo mundo sabe que a política tem. Então, eu estava, às vezes eu falo isso, olha, lá na Cobra, na Cobra não tem nem uma criança fora da escola, ninguém fora de faixa, né? Não tem escola para todo mundo, todos os pais de família estão empregados, né? Ninguém é analfabeto, assim, da idade jovem que tem o juízo completo, né? E lá não se gastando, quer dizer, não precisa gastar um centavo com segurança, né? O dinheiro se gastaria com educação. Por que é que o Brasil não pode ser assim? Não pode, pode. A Cobra como exemplo. Pois, por exemplo, né? Então, a gente pode pegar, além da Cobra, o Juazeiro já está do mesmo jeito, a Boa Vida está chegando, né? O Paredes poderá chegar também, então, esse é um sonho que a gente pode fazer. Se todo mundo fizer a sua parte, se a gente esquecer os rancores, aquelas brigas políticas, né? Ninguém pode ter um exemplo melhor do que eu tive, né? Eu esqueci todas as brigas, as intrigas, os rancores, né? Ah, foi Francisco, meu prefeito, vai ser o melhor prefeito da história, se Deus quiser. Que foi pra eu, foi eu ou não foi? Foi Paredes, né? Então, isso é como se fosse um sonho, né? Você fazer a sua parte, né? E Deus fizer a parte. E agora também, eu tenho que, eu não posso esconder, eu nem deixar de fora, é assim, o fato da nossa terra, né? O Paredes é uma terra linda, é uma terra do povo educado, é o Siridó. Então, o Paredes é um lugar onde nós temos um povo diferenciado. E se, pelo fato de ser diferenciado, é que as coisas estão acontecendo, né? E você vê, quanta gente desempregada, muito pouca, né? Outro dia, chegou uma pessoa e disse, olha, doutor, eu quero... Foi guia, uma moreninha, guia do... Acho que é sobrinha de panela. Doutor Antônio, eu queria arranjar uma pessoa que tivesse uma boa formação para abrir uma agência do banco, do banco do Bradesco, aqui em Paredes. Aí eu disse o perfil da pessoa, que se tivesse formação, tivesse um nível, tivesse boa cultura, tivesse boa apresentação, fosse bem educada. Aí eu disse, desempregado aqui não tem Paredes. Desse jeito, você tá querendo, não tem nenhum desempregado aqui. Aí realmente não tem nada, mas por acaso aí apareceu uma pessoa que tem saído do trabalho lá e entra em casa, e entrou essa pessoa, né? Então, olha, emprego existe. Agora tá faltando qualificação. É por isso que nós temos que investir na educação. Doutor, agora, eu sei que muitas vezes a imprensa fica especulando, e a gente às vezes insiste, mas assim, é porque o povo realmente quer saber. Mas se hoje, vamos supor, 2012 é hoje, quem seria o candidato do senhor para disputar as eleições, para 2012? Rapaz, pode ser até você, né? Rapaz, é duro, é duro cantar, é o que eu falei, né? Eu sou um soldado agora, depois que eu fui candidato a deputado, eu diria que eu era um soldado do meu partido, do PMDB. Agora eu sou um soldado do Cinebó, do nosso imenso norte. Eu quero que seja um candidato que seja bom para Paredes, que seja bom, seja bem visto lá nos meios políticos, que tenha um bom relacionamento natal, que dê mais uma chance, se a gente conseguir somar mais um, né? Para fazer com que as coisas aconteçam, né? Até porque aquela história de antigamente, eu só quero ele e eu vou mandar em tudo, isso não existe, não. Até porque também, olha, se você observar, a gente não pode nem citar nomes, mas você pode prestar atenção, que no mundo inteiro, os países que cresceram terminaram com a democracia. E os cidadãos que cresceram foram aqueles que começaram a batalhar de novo, de jovem, né? O Zé de Alencar foi um exemplo, né? O vice-presidente, um homem que começou de zero, né? Tinha muitas pessoas ricas, pessoas ricas mandando-nos pelo Brasil afora, e ele pequeno lutou, venceu e foi um grande homem. Então, a gente tem que trabalhar essas pessoas. E a educação é o nosso caminho. E nós estamos com a educação razoavelmente boa, aqui em Parelhas, mas precisamos melhorar muito mais ainda, porque precisamos melhorar, porque nós estamos competindo com o resto do mundo. Olha, na Coreia, no Japão, nesses outros países lá na Malásia, os meninos vão para a escola de manhã e voltam de noite. E de noite ainda tem um reforço, às vezes, né? Então, eu estudo o dia todo. Aqui a gente só tem um espirito. Aqui em Parelhas, nós já temos escola em tempo integral, mas, na minha opinião, se eu fosse governador ou presidente da República, só Deus empatar para eu deputar a educação em tempo integral, porque eu já comecei aqui em Parelhas e vi que é possível. Certo? Educação em tempo integral. Porque nós precisamos, assim, olha, agora mesmo, agora mesmo, pouco tempo atrás, o Brasil está importando engenheiros, técnicos em telecomunicações e informática de outros países. Tem custos que 70% das vagas não foram preenchidas. Pois é. Então, o Brasil está importando técnicos de outros países ocupando os nossos empregos. Porque nós não temos, às vezes, rapaz, eu não tenho emprego, estou desempregado. Por quê? Você está desempregado porque não estuda. Não estudou, não teve oportunidade, não é coisa desse tipo. Então, a educação é o nosso caminho e se nós temos muita prece. Por quê? Porque os outros estão chegando, estão tomando os nossos lugares, ocupando os nossos empregos, subindo nas empresas e daqui a pouco eles terminam mandando e transferindo as empresas para o país deles lá. Pois é. Barack Obama já falou também quando ele veio aí que o futuro chegou, né, no Brasil. The future arrived. Yes. Muito bom. Doutor, hoje, como é que o senhor avalia, o senhor foi, quando foi prefeito, lógico, teve a oposição, é normal que se tenha sempre e é bom para a democracia, mas como o senhor avalia hoje o papel da oposição aqui em Parelhas? Como o senhor avalia, por exemplo, o papel de Romildo, Humberto, que mostra ser hoje, talvez, o candidato da oposição em 2012? Qual a opinião que o senhor tem com relação a essas pessoas? Rapaz, olha, a oposição é um instrumento democrático importantíssimo, sabe? É muito importante. Só quem já ocupou um cargo político, como eu, é que sabe o quanto é importante isso. Você é a oposição, é aquela pessoa que abre os olhos da gente, é aquela pessoa que quando você está errado, ele toca, não tem medo, não tem ressentimento e bota para atorar e muitas vezes poderá ser mentira e poderá não ser, né? Então, comigo aconteceu com o Francisco, né, ele era o meu adversário, né, e no meu primeiro dia de mandato, ele era também o primeiro dia de mandato dele, eu chamei ele no meu gabinete, ele disse, olha Francisco, eu quero que você me fiscalize, mas fiscalize para você, se você puder exagerar, eu peço até que você exagere, sabe? Eu quero que quando você tiver, que tiver alguma coisa errada, você me mostre. Então, ele fez o papel dele, certo? Aqui e lá, os próprios corredos legionários ficavam minimizando os problemas que existiam e eu, aí ele chegava e dizia, falava a verdade e aqui me ajudou muito. Então, eu estou aqui dizendo que a oposição é importantíssima para uma democracia e para o crescimento do lugar. O que eu acho, assim, ruim na oposição é que eu vejo, eu também não posso dizer o nome desse dado, mas a gente vê que algumas câmeras de vereadores, os camaradas ficam discutindo coisas que não tem nada a ver com o desenvolvimento do lugar, certo? Ficam desenvolvendo, carengando, brigas falando nomes feios, briguinhas picuinhas que não tem nada a ver e que não constrói nada. E aqui, o nosso caminho é não ter. E também, praticamente, ontem eu escutei, ontem, os vereadores estavam falando, falando sobre a Seram, o pessoal da oposição, eu achei bacana. Eu achei que esse é o nosso caminho, sabe? Os rancores, eles não podem existir, até porque a briga política é uma briga saudável, é como se fosse uma briga de dentro do organismo da renta, umas bactérias contra as outras, para você manter o organismo funcionando. Então, a oposição tem um papel importantíssimo e eu acho que deve permanecer fazendo o que tem que ser feito. o nosso sonho de parelhas é continuar sendo a cidade que mais cresce. Se continuar sendo a cidade que mais cresce, ela termina sendo a maior cidade, a melhor. Pois é, é o que a gente espera, não é? É, você, estava dizendo que já está saindo aqueles boatos, uma novidade boa, de fato, uma bezerra, então, aquilo que você está pensando vai acontecer, se acontecer, aí vai melhorar muito a nossa juventude, vai melhorar muito a nossa educação, se Deus quiser. Ok, doutor, quero agradecer aqui a participação do senhor e para a gente encerrar, eu queria saber se o senhor acredita que vai assumir a cadeira de deputados. Eu fiquei como primeiro suplente do PMDB, certo? Fiquei o primeiro suplente do PMDB e essa vaga poderá abrir, é claro, que a qualquer momento, todo mundo sabe que a política é dinâmica e em determinado momento poderá acontecer a qualquer momento mesmo. Mas uma possibilidade real é daqui a lá, quando chegar as eleições de prefeitos, porque alguns deputados vão querer ser prefeitos da cidade deles, então, alguns desses, sendo prefeitos, aí a vaga será minha, será nossa aqui, do Ceridó. Então, eu quero só deixar aqui o recado assim, que eu não sou, eu nem tenho vaidade de ser prefeito, de ser deputado, pelo contrário, eu apenas sou uma pessoa que surgiu, que pintou uma pessoa que poderá ocupar a vaga, que poderá ser eleito e realmente nós tivemos uma votação expressiva e isso eu devo aos nossos conterrantes e às pessoas que nos ajudaram. Então, eu não quero dizer que isso aqui é uma coisa minha, é uma coisa nossa, que é um patrimônio da nossa terra, do nosso Ceridó, da nossa cidade. Talvez até um patrimônio das nossas mãos, do nosso trabalho, dos nossos pensamentos, então, essas são coisas que são importantes e que nos enriquecem demais. Então, se você é uma pessoa jovem, você trabalha na comunicação, você, com certeza, você poderá ter um, dependendo do seu trabalho, você poderá ser uma pessoa importante, não só como comunicador, mas também participar da política, como qualquer um de nós. Se você achar que é você que está aí, você que é uma pessoa humilde, que é filho de pessoa pobre, você achar que, será que um dia eu posso ser vereador? É claro que pode, né? Francisco, antigamente, não tinha nada na vida, né? Hoje é o prefeito. Eu fui igual ao Francisco, né? Então, eu fui prefeito três vezes, eu sou médico, graças a Deus. Então, tudo é possível no lugar onde nós moramos, certo? Se nós temos condição de trabalho, condição de estudo, condição de crescer, então, isso pode acontecer. E nós, políticos, temos a profissão de fazer você crescer, de você aumentar, de você progredir, de você aprender. Então, a nossa profissão é essa, o nosso caminho é esse, e a nossa obrigação é essa. Tanto é assim que, na hora que a gente abre uma escola a mais, a gente abre, se tiver 50 vagas, são 50 novas oportunidades, né? Se você acaba com a desnutrição de 20 crianças, você aumenta mais 20 pessoas na filha que têm a oportunidade de crescer. então, nós temos, nós temos tudo, temos instrumentos para crescer. Estamos vendo o povo de parelhas, os que estão indo, estudar fora, estão voltando para trabalhar aqui, você é um exemplo, né? Então, isso é importante demais. Já pensou se parelhas não estivessem crescendo, você estaria aqui com sua empresa, né? Acho que sim. Jamais, né? Então, isso é o resultado de uma coisa que está acontecendo e que nos orgulha demais. Então, nós todos participamos dessa alinharia. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sei o quanto o senhor é o culpado a conseguir um espaço na agenda para poder vir dar essa entrevista e fazer esse esclarecimento. Muito obrigado pela sua participação. E se você que acompanha o programa Vanderlei Filho deseja ter todo esse material que a gente produz aqui em sua casa para que você possa arquivar a nossa história, você pode ser um assinante da TV Seridói pagando 15 reais por mês e recebendo toda semana em sua casa um novo DVD com reportagens especiais, quadros divertidos e também entrevistas com grandes nomes aqui para poder levar para a sua casa. E, aliás, também nós queremos que você mande o seu e-mail para poder dizer para a gente qual a pessoa que deve ser entrevistada aqui no nosso programa. Deixa eu fazer uma pergunta, interromper. Como é que a gente faz para ser assinante? Como é que faz para ser assinante? Olha aí, esse telefone que está aí é 849612-68008 ou o nosso e-mail que está aí. você pode mandar a pergunta para a gente ou pode ligar para a gente que a nossa secretária ou o nosso diretor administrativo vai conversar com você, vai explicar que a pessoa vai na tua casa sempre entregar o DVD, você vai receber um carnê e aí você vai receber o DVD e pagar no dia que for acordado. Eu quero um desses, viu? Beleza, então. Obrigado. e aí